O que é o Brasil? É um pouquinho de bom senso, até na hora de mentir. Porque eles prometem tantas coisas, inclusive, que eles não podem cumprir. Quer dizer, você não sente uma diferença mesmo antes e depois de abertura, de ditadura, etc. Fazer humor, você acha que continua da mesma forma? A ditadura mudou de lado. Antigamente era o governo que proibia, agora são os meios de comunicação. Eles fazem só a autoditadura. Não, não toca, Juquinha, não canta essa música, não, porque vai nos comprometer. O dono da minha gravadora lá no Rio, que é dono do jornal também, disse, não, Juca Chaves, queria problema, ele falou uma música, fala no pacote, se amanhã ele puser na praça, meu Deus, o governo vai protestar. Aí o dono da rádio falou, não, porque nós temos concessão. Aí fica aquele velho problema dos compromissos. Todo mundo é comprometido no Brasil, até os artistas são. Por isso que eu sou um homem livre, porque eu não tenho compromisso com partido político, com político nenhum. não tenho nem patrão, tenho padroeira, né, que é a Yara. Então isso me ajuda muito a pensar livremente, mas eu espero que minha cabecinha continue pensando para poder continuar o homem livre, que é a minha função de menestrel. Com essas eleições agora, você acha que não muda substancialmente nada? Eu acho que não depende do político eleito, depende também do povo. O povo é que é o grande responsável. O povo acredita que uma constituinte pode mudar, inclusive, os seus hábitos. O cara cospe no chão, faz xixi no muro, não puxa a descarga da privada. Ele acha que uma constituinte é que vai mudar esses hábitos? Ele se aprende no colégio. Claro que muita coisa tem que ser mudada, muitas leis estupradas, que foram colocadas, mas eu acho que fundamentalmente o governo nada mais é do que uma continuação do povo. E quem precisa mudar realmente é o povo. Eu acho que o povo precisa começar a ter consciência de trabalho, de cultura, principalmente educação. Votar gritou o povo, a votação foi feita, Roberta Close eleita, preferência sexual, política é um andrógeno, é travesti desperta, mostrou como Roberta, sua frente liberal. Nova República não põe atrás da gente, aquilo que a Roberta tem na frente. Nova República não põe atrás da gente, aquilo que a Roberta tem na frente.